E aí galerinha, beleza? Yashogamer de volta em mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês Um vídeo mostrando a minha coleção de jogos de Xbox 360 Eu tenho um vídeo desse estilo mostrando todos os meus jogos Mas ele já é bem antigo, já comprei mais alguns jogos depois dele e tal Então, assim, tem alguns jogos novos aqui Bem mais que antes E pra não ficar tão longo quanto o primeiro ficou Eu vou tentar não falar tanto sobre cada um dos jogos Porque lá eu fiquei, às vezes, até falando um pouco sobre as edições especiais e tal Nesse daqui eu vou tentar só mostrar os jogos mesmo, tá? Então, assim, se você quiser saber um pouco mais sobre cada um deles Algum deles específico Você pode procurar um vídeo do canal Provavelmente algum gameplay, alguma coisa Ou então, se você não encontrar, você pode pedir que eu até posso fazer um vídeo e tal, ok? Então, vamos parar de enrolação e vamos lá Primeiro jogo que eu tenho aqui, então Injustice Aquela versãozinha que vem com... Com dois, né? Com filme e com jogo Só que eu vendi a versão normal do jogo e comprei a edição completa Né? Esse daqui que veio com o meu primeiro Xbox Que é o Batman Lego Comper Mass Effect 3 Ainda tenho interesse de jogar os dois primeiros DJ Hero L.A. Noir, né? Que é o jogo francês Só que esse daqui eu vou mostrar porque esse daqui é bacana, tá? Eu fiz unboxing dele também, se vocês quiserem Mas assim, esse daqui é aquela versão com quatro discos, né? Um não tá aqui porque eu tô jogando ele agora Mas enfim, bastante bacana essa imagem aqui do fundo e tal Mas se você quiser ver melhor Tá aí na... Tem unboxing no canal, ok? Lego Harry Potter Anos de 1 a 4 Dishonored Mirror's Edge Mortal Kombat Complete Edition, né? Que é a versão que vem com todos os personagens já GTA V Nem joguei tanto ainda Aliás, eu preciso jogar Preciso gravar vídeo dele, aliás Call of Duty Black Ops Castlevania Lords of Shadow Collection, né? Que vem com o Lords of Shadow 1 Esse jogo arcade E vinha demo pro 2, né? Mas agora já tá de graça na live a demo do 2, né? Red Dead Redemption Também Game of the Year Eu também joguei pouco desde aqui Eu tenho que voltar a jogar porque é um jogo muito bom Deixa eu ver, pegar aqui Splinter Cell Conviction Tem que jogar esse pra depois tentar pegar o Blacklist Far Cry 3 Terminar de jogar esse jogo aqui pra pegar o 4, né? Fable Anniversary Tô gostando bastante Death Gen Rap Star Não é todo mundo que gosta desse jogo Peraí, deixa eu trazer mais perto Aqui é... Assassin's Creed 4 Black Flag, né? Aqui, Black Flag Que é a edição de colecionador que eu comprei Com a capinha de metal Muito bonita Ah, aqui tem todos os meus Assassin's Creed Então peraí, peraí Não, não tem todos aqui não Não sei onde eles estão Ah, tá ali Tá, mas enfim Eu tenho 3 aqui Assassin's Creed 3 Ghost Recon Future Soldier DJ Hero 2 Pena que não vai ter um 3 Porque é um jogo muito bacana Batman Lego 2 Tem que pegar o 3 ainda Calf Juarez The Cartel O povo não gosta muito desse jogo Mas eu achei bacaninha Lips Também não é todo mundo que gosta Aqui tem alguns jogos de Kinect, ó Nós temos Dance Central O primeiro Peraí que tá sem espaço Deixa eu tirar os jogos daqui Just Dance 3 Kinect Adventures Beleza Eu tenho o Just Dance 4 também Mas tá emprestado por um amigo Eu tenho aqui Hitman HD Collection, né Que vem com o Hitman 2 Silent Assassins O Hitman Contracts E o Hitman Blood Money Eu tô jogando mais o Blood Money Mas eu pretendo jogar todos eles Batman Arkham Origins Aqui eu tenho minha coleção De Gears of War 1 Gears of War 2 Gears of War 3 E Gears of War Judgment Também muito boa essa série Eu preciso terminar de jogar Nós temos aqui então Batman Arkham Asylum Batman Arkham City Que é a versão jogo do ano Que é essa capa horrorosa, né Mas tudo bem Saints Row the 30 Preciso jogar o 4 Tô com muita vontade de jogar o 4 GTA 4 Episodes from Liberty City Que vem com as DLCs Do Ballad of Gay Tone Do Lost and Damage Damage, né Damage Sei lá como é que pronuncia Max Payne 3 Tenho interesse em jogar os primeiros Max Payne ainda, né Quem sabe mais futuramente Lollipop Chainsaw Gosto muito desse jogo Bastante divertido Agora sim Os Assassin's Creed Assassin's Creed 1 É meio enjoativo Mas é bacaninha Assassin's Creed 2 Um dos meus favoritos da série O 2 e o 4, né Que é o Black Flag Brotherhood Também muito bom E aqui o Assassin's Creed Revelations Ou seja, dos 6 Assassin's Creed Que lançaram Eu tenho 1 O 2 O Brotherhood Nossa, me enrolei Brotherhood Revelations O 3 e o 4 Eu tenho 6 Assassin's Creed Só falta o Unity E o Rogue agora, né Bom, e por último Mas não menos importante aqui Mafia 2 Aquela ediçãozinha de colecionador Que vem com alguns itens bacaninhos aí Ok? Esses são jogos que eu tenho Mídia física Do Xbox 360 Então eu vou mostrar pra vocês também Os que eu tenho no HD do Xbox Ok? Vamos lá Bom, galera Já estamos aqui então no Xbox E... Bom, eu queria dizer que Eu tenho bastante jogos aqui Que foram dados De graça pela Games with Gold Então nem todos eu comprei E alguns deles Inclusive são de graça Você pode encontrar na live aí De boa Ou pelo menos na live americana, né Eu peguei algum jogo Que falava americana Não tem na live brasileira Infelizmente Tem um total aqui De 55 jogos, tá Eu nem jogo todos Inclusive nem todos Os que eu tenho Estão instalados Então não vão aparecer aqui Por exemplo Eu tenho o Saints Row the 30 Que eu também tenho Disco mídia física Só que eles deram de graça Na Games with Gold Então eu não instalei Às vezes algum jogo Que eu já zerei Como contraste Eu deletei Porque eu já zerei E não pretendo jogar tão cedo de novo É um jogo bom Mas eu já joguei bastante Então nem todos os jogos Que eu tenho Vão estar aqui Se eu lembrar Eu falo pra vocês Como contraste Por exemplo Que eu lembrei O Brothers, né Que eu fiz análise Inclusive no canal Mas se eu não lembrar Me desculpem, tá Mas nem todos os jogos Que eu tenho Estão instalados nesse momento Bom, eu tenho aqui então Ermech Arena Ermech Eu acho que se pronuncia Ascend Hands of Cool Também Jogo gratuito Banjo Toy Ou Banjo Toy Eu não tenho certeza Foi dado pela Games with Gold Battle Block Theater Battlefield Bad Company 2 Batman Arcan Origins Blackgate Deluxe Edition Burnout Paradise Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Faith HD Que é aquele jogo Que veio junto Que eu falei pra vocês Que eu mostrei Na parte da mídia física Do Castlevania Complete Edition Lá, né Edição completa Veio se jogar arcade aqui Eu não joguei ainda Porque eu pretendi Zerar o jogo primeiro Charlie Murder Calf Juarez Gunslinger Custom Quest 2 Crackdown Dark Souls Darksiders 2 Eu nem joguei Darksiders ainda Dark Souls Eu só joguei um pouquinho Dead Island Dead Rising 2 Dead Light Defiance Esse jogo aqui é bastante bacana Ele tem uma série De televisão De ficção científica E junto com a série Existe o jogo Então são dois mundos Assim Tanto o jogo Quanto a série Acontecem ao mesmo tempo Não tem os mesmos personagens Do jogo que tem na série Porque são histórias separadas Mas como é o mundo De Defiance É muito grande O mundo da série Defiance Porque Defiance É o nome da cidade lá E eu não joguei muito Ainda pra saber Se você pode ir pra Defiance nesse jogo Mas provavelmente Você não vai encontrar Os personagens principais Ou vai ser por pouco tempo E tal Eu não sei Eu ainda tô jogando Mas é um jogo bastante interessante Já que a história Se passa junto aí Com a série Eu assisti a primeira temporada Da série E agora Tô jogando um pouco De Defiance Esse jogo aqui Não tem grátis Na live brasileira Mas tem na americana Ele é gratuito Então assim Se você tiver uma live americana Ou estiver disposto A criar uma conta americana Você pode baixar Esse jogo gratuitamente Doritos Crash Curse Também é um jogo grátis Doritos Crash Curse 2 É divertidinho Mas um jogo Meio rápido até DuckTales Remastered Muito bom esse jogo Dust I'm a Listened Tale Muito bacana também Free Ninja GTA San Andreas Pra matar a saudade Halo Reach Happy Wars Também gratuito Harm's Way Também só na live americana Hexy Hexy Sei lá como fala isso HD Veio no Xbox Também nunca joguei Hitman Absolution I Am Alive Insanely Twisted Shadow Planet Iron Brigade Cameo Esse jogo é bem antigo Ele é exclusivo de Xbox Se eu não me engano Ele é da Rare Se eu não me engano também E bom Eu achei o jogo Muito divertido Claro que você tem que levar em consideração Que o jogo é de 2006 Se eu não me engano É muito antigo mesmo Então tem os seus defeitinhos Tem as coisas que em 2006 Eram legais Que hoje não são tão Legais assim Mas é um jogo muito bacana Eu acho que se eles lançassem Uma continuação assim Com os gráficos atuais Com a jogabilidade atual Com a física atual Esse jogo ia ser incrível Ia vender muito Eu tenho certeza Muito bacana esse jogo aqui Se você tiver a oportunidade Joga Que é bastante divertido Mars Rover Landing Que é aquele jogo de pousar A nave Que eles mandaram pra Marte Acho que em 2012 né Ou em 2013 Eu não lembro Eles mandaram uma nave pra Marte E esse jogo aqui de Kinect Você tem que pousar essa nave É divertidinho até Mas né Mais ou menos Temos aqui o Motocross Madness Bem divertido esse jogo O MX vs A TV Alive Não é um dos melhores jogos Do MX vs A TV Pelo que eu ouvi falar Mas é divertidinho Principalmente pra eu Que não entendo de Pra mim Que não entende de Motocross Qualquer coisa tá bom Temos o Perfect Dark Zero Particularmente não gostei muito Mas também outro jogo Que é muito antigo né Se tivesse uma versão mais atual Prometo faria sucesso Rainbow Six Vegas Red Faction Guerrilha Shoot Many Robots Sleeping Dogs Muito bom jogo Slender The Arrival Comprei recentemente também Na live americana E... Bom, não joguei muito ainda Mas... Dá pra ter uns sustos né Spartacus Legends Jogo gratuito da Ubisoft Mas o jogo tem muito Muito bug Muito lag E mesmo no modo offline Tem lag Cara, não já se viu isso Mas tudo bem né É grátis Não pode reclamar muito Mas é um daquele jogo Que se você quiser vencer rápido Você tem que pagar Então se você não quiser pagar Você vai ficar anos jogando Até chegar no level alto SSX Aquele jogo tipo de snowboard né É divertido também Temos State of Decay Muito bom Um comecinho ainda Super Street Fighter 4 The Orange Box Muito bom Com o jogo portal Half-Life 2 Episódio 1 Episódio 2 E o Team Fortress Também Muito divertido Claro que o Team Fortress Aqui é muito mais limitado Que no PC Não tem tanta Personalização Não tem tantas coisas Pra você incluir no jogo É o jogo básico E é aquilo pra sempre né Mas é divertido The Raven Também comecei a jogar Há pouco tempo É divertido Naquele estilo The Walking Dead Igual o jogo que tá aqui The Walking Dead Aqui do lado É mais ou menos Aquele estilo de jogo Que você faz bastante Escolhas Do que você fala Do que você pega Do que você faz Não joguei muito Pra saber a história ainda Mas parece divertido né Não tanto quanto The Walking Dead Acredito eu Mas enfim Parece legal Como eu já disse Então aqui The Walking Dead Nesse daqui No caso É a primeira temporada Eu comprei todos os episódios E nossa Que série meu É muito bom Esse jogo Muito bom Mesmo Se você não liga tanto assim Tudo bem Que é um jogo Que você age muito Você só anda Pega os objetos Analisa as coisas lá E faz escolhas 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 Beta Que é só a beta Do jogo ainda E bom É um jogo divertido Mas minha internet Não colabora Pra eu jogar isso né Mas é muito da hora O jogo Eu gostei Principalmente pra ser gratuito É bem divertido E Worlds of Tanks Que eu também Não tinha oportunidade De testar Porque sempre que eu entro Tem uma atualização Do demônio Pra fazer E a minha internet Também não vai deixar Eu fazer uma atualização Tão grande assim E eu não tenho muita paciência Porque eu quero jogar logo né Então é isso aí galera Esses são os jogos Que eu tenho De Mídia No HD Não sei se é Mídia física né No Xbox 360 É isso aí então galera Eu espero que vocês tenham gostado Da minha coleção Eu sei que tem jogos Bastante diversos aí Jogos meio assim Que o povo gosta muito Jogos que nem todo mundo gosta Você tem que gostar bastante Daquele estilo Tem jogos bem variados aí Vocês podem ver Que não tem nenhum de futebol Que eu não curto e tal Mas tem jogos Bastante variados ok Espero que vocês tenham gostado Da coleção Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Por favor clique em gostei Não se esquece de avaliar E se você gostou desses Dos outros vídeos do canal Dá uma olhadinha lá Pra ver se você não gosta Dos meus gameplays Top 10 etc Se inscreve aí no canal Pra receber vídeos toda semana ok Muito obrigado pra você Que assistiu E fui E aí E aí E aí E aí